Atenção internautas de todo o Brasil, o SBT e o Provedor Sol estão juntos no Jogo do Milhão. Mande perguntas com uma alternativa certa e três erradas. Se os produtores do programa classificarem a sua pergunta, você recebe 10 reais. Se o diretor do programa selecionar a sua pergunta para o Jogo do Milhão, você recebe 50 reais. E se a sua pergunta for colocada no banco de dados do Sol, você recebe de graça uma assinatura por um mês com tempo ilimitado na internet. Entre já com a sua pergunta no site www.sol.com.br Proteger o seu bebê contra a AIDS é mais do que um dever, é um direito. Faça o pré-natal e exija o teste de AIDS. O tratamento é gratuito e quanto antes começar, maiores as chances para o bebê. Este ano quem fizer um cartão de crédito da Caixa vai ter um Natal muito bônus. Na primeira compra com cartão, você já ganha um bônus para gastar como quiser. O bônus vem na fatura logo depois da compra. E você ainda ganha um cartão adicional. Vá logo fazer esse cartão da Caixa. Quem gosta de presente, já fez. Natal muito bônus, é com cartão da Caixa. Crise e inferno astral. A revista Contigo revela como a concorrência acirrada e falhas no programa Mais Você estão ameaçando Ana Maria Braga. E mais, como será o fim de ano do Padre Marcelo? Sérgio Malandro é envolvido em assédio sexual. Pokémon, o desenho acusado de provocar convulsões, vira febre no Brasil. E Rafael, volta às drogas. Virada em Terra Nostra, Juliana Foge com Mateus. Revista Contigo, nas bancas. Natal Show Zomer. Começa agora o Natal Show Zomer. Com festas que vão mexer com as suas emoções. Presentão de Papai Noel. Cama de casal, imbuia e madeira maciça. Aqui na Zomer, sabe quanto? 49 à vista. Vou repetir em 49 à vista. Quer uma noite tranquila de sono? Colchão para casal. Sonho apenas 39,90. É presentão de Natal da Zomer. Apenas 39,90. Vem correndo pegar o seu. É o Natal Show Zomer. Vem aproveitar. Sempre com você. Moda é liberdade de escolha. Presta a sua com Dumont. Mais de mil modelos diferentes para você. Dumont. O primeiro a cada segundo. A Biju Preta Portê lançou uma grande novidade para o amigo secreto em outras ocasiões. Presentei com o cartão surpresa Vale Biju. Agora é presentear sem medo de errar. Presta atenção na mega promoção de Natal TIM. Comprando um celular TIM, você vai estar concorrendo a um Audi e 15 Fiat Palio zerinhos. Para participar é muito fácil. Compre o seu celular da TIM, você vai ganhar esse cupom. Responda a seguinte pergunta. Qual a maior operadora de telefonia celular do sul do Brasil? Deposite o seu cupom em qualquer loja ou revenda autorizada TIM. Aí é só torcer. Mega promoção de Natal TIM. Celular novo no bolso. Carrão zero na garagem. Mega promoção de Natal pra TIM. Agora vai sobrar mais saúde e dinheiro pra você. É a filosofia da drogaria catarinense de sempre oferecer dezenas de medicamentos com 30% de desconto. Drogaria Catarinense. A gente tem. A Colombo preparou o maior Natal de todos os tempos. As ofertas que você esperava nesse Natal. Bicicleta Sundown, aro 26, apenas 3 vezes o 58 e 33, com juros zero. E tem mais. Bicicleta Sundown, 18 marchas, só 3 vezes o 59, com juros zero. Colombo. O maior Natal de todos os tempos. Você feliz da vida.